E agora vamos falar sobre a previsão do tempo, amanhã aqui em Sergipe, Jéssica Cruz vai trazer agora todos os detalhes, né Jéssica? Boa noite pra você. Oi Gilvan, boa noite. Boa noite pra você que nos assiste. Olha, sexta-feira vai ser de sol entre nuvens. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Maravilhoso, né? Muito obrigada também pela sua participação, Luciene. A gente volta a mostrar o amanhecer em Aracaju, dessa vez quem manda pra gente esse registro é o Eduardo Protássio. Muito obrigada também, Eduardo. E você que quer participar da nossa previsão já sabe. Manda foto ou vídeo sempre na horizontal e não esquece nome e sobrenome. Envia pra WhatsApp 99935 9302. Tchau, tchau.